Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, né? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu deixei na comunidade pra vocês fazerem, indicarem canais, poderiam ser o próprio canal para eu dizer se eu tiro o chapéu ou não para esse canal, tanto para o conteúdo como para o dono do canal, tá bom? E, é, deve ser você deixar até 20 indicações, teve, deixaram aqui 20, quando interou 20, eu excluí o pôster, né? Mas, é, teve uns 3 ou 4 aqui que eu não vou falar porque eu não conheço o canal, tá bom? O que vocês acharam do chapéuzinho dela lá? É, o chapéuzinho dela lá. Então, vamos lá, vamos falar hoje se eu tiro o chapéu para esses canais, se sim, se não e porque eu tiro ou porque eu não tiro, tá? O primeiro, a pessoa, Daniele Oliveira, indicou o canal Juliana Priscila ou Oxi Menina. Era para indicar só um cada pessoa, tá? Então, eu, é, fiquei de... Mas, mas eu vou falar, vou tirar, vou ver os dois. Não. Vou falar da Oxi Menina. Eu conheço um pouquinho da Juliana Priscila e, afinal de contas, admiro o trabalho dela, tá? E conheço um pouquinho da Oxi Menina, né? Pouco também, não é muito, mas eu vou falar pelo pouco que eu conheço, tá? Gente, é, a Oxi Menina, essas irmãs Oxente, aí, essas são três, é, Oxi Menina, é, eu não tiro o chapéu. Vem, dito, por quê? Não tiro. Não tiro o chapéu, só por que que eu não tiro, gente? Não tiro o chapéu, por quê? Porque são as pessoas que veio da extrema pobreza, né? E tudo. São pessoas que só da aparência você vê que são as pessoas necessitadas, foram pessoas que foram muito necessitadas e tudo, né? Foram pessoas aí que o universo abriu as portas pra eles, né? E eu não vejo a pessoa fazer nada de bom, né? Não vejo fazer nada de bom. Achou, são pessoas que achou muito, como ela tem várias por aí, são pessoas que achou muito bom o universo abrir as portas pra eles, né? E tudo. Mas que não faz nada de bom. Eu não vejo essas pessoas, essa pessoa, em questão Oxi Menina, fazer nada de bom. Ah, estuda, ah, faz um... Ah, gente, isso aí é coisa pra si, entendeu? Que só você mesmo que será beneficiado. Eu quero saber de pessoas boas, pessoas que contribuem com a humanidade, de alguma forma. Pessoas que contribuem com o mundo, com o universo, né? Com, sei lá, fazer alguma coisa pelo seu próximo e tudo, né? Porque vem a nós, é muito bom. Mas o vosso reino não é nada. Você não vê essas pessoas fazendo uma cesta básica. Você não vê essas pessoas trazendo conteúdo que agrega valores, entendeu? Você não vê nada. Nada. É umas pessoas, pra mim, totalmente sem conteúdo e que o povo ama. Mas também, por que não amar, né? Por que não amar se nós, brasileiros, a maioria gosta de porqueira. Sim, gosta de porqueira, gosta de porcaria, entendeu? É político que não presta. É, é, sabe? É cada coisa que a gente vê que não dá. Então, assim, eu sou aquela de pessoa seguinte. O que não me acrescenta, não me faz falta. Entendeu? Então, assim, eu não vejo dando uma cesta básica. Eu não vejo participante de nada que é beneficente. Eu não vejo pessoa fazendo divulgação, pensando assim, Ah, eu vi lá do fundo do poço. Hoje eu estou bem. Vou fazer, vou pelo menos divulgar algum canal. Um canal. Não, não vou ficar divulgando assim, não, gente. Mas eu vou fazer assim, ó. É, uma vez por mês eu vou divulgar um canal que seja como eu era. Né? Porque, por exemplo, meu filho Pedro Mendes. Ele passou umas dificuldades pra fazer essa faculdade dele. Mas ele me disse que quando ele formar, ele quer tirar um dia por semana, mas só meio período, na parte da tarde, para ajudar pessoas carentes. Igual de onde ele veio. Tá entendendo? Ajudar como? É pra fazer um serviço gratuito. Uma vez por semana, meio período. Tá entendendo? Então, assim, é... Seria, daria ali umas 10 ou 12 pessoas por semana que ele estaria fazendo serviço gratuito para retribuir o que a vida fez por ele. Então, assim, eu penso assim, quando a pessoa... É uma coisa que eu tenho em mente pra botar em prática, né? Tá nas mãos de Deus. Agora, assim, quando a pessoa quer fazer algo, não precisa as pessoas ficarem cobrando. Ele simplesmente vai lá e faz. Entendeu? Então, assim, você não vê a pessoa fazendo nada. Não, eu não tenho nada contra o outro menino e tudo. Só que pra mim eu não tiro o chapéu. Não tiro. Tá bom? Daniela, um abraço para você. Sinta-se abraçada. Obrigada por indicar. Tá bom? Vamos para Lila Silva. Lila Silva indica a casinha da Linda. Linda-se. Vaneta, você tira o chapéu para a Linda-se? Não. Não tira o chapéu para a Linda-se. Entendeu? Não tira o chapéu para a Linda-se. Essa Linda, entendeu? Que de Linda não tem nada. Ela é grossa. Mal educada. Entendeu? Periguete. Entendeu? Quer ser casada, mas não quer ter uma vida de casada. Tá bom? Eu respeito o seu ponto de vista, tá? Por favor, respeite o meu, tá? E eu descompenço dela, entendeu? Então, assim... Não tem muitos argumentos também. Vem cá, posta vídeo que ruchearam o olho dela. Depois ela vem cá e diz que... Que... Sabe? Que o homem é um bom pai. Que é um bom marido. Não entendo. Entendeu? Não entendo. Então, assim... Se eu falo coisa com as coisas... Querem visualização... Querem que os escritas aceitem tudo o que eles possam... Mas não querem... É... Que ninguém comente nada. E tem pessoas que você vê comentando certas coisas... Isso é uma pessoa do bem. Simplesmente tá dando um conselho. Não tem pessoas que geralmente querem infernizar a vida do outro. Mas tem pessoas que querem simplesmente dar um conselho. Pra gente pensar assim... Ah, fulano tá meio perdido. Vou dar ali uma... Um... Vou falar algo pra ele refletir. Entendeu? E ela é muito grossa. Entendeu? É uma mãe de família. A mãe de família tem que se pôr no lugar dela. É uma piriguete. Entendeu? E é muito grossa. Eu não tiro o chapéu para a casinha da Linda. Linda Silva, um abraço para você. Sinta-se abraçada. Má Oficial. Má Oficial indicou o próprio canal. E aí, Ivanilda? Você tira o chapéu para a Má Oficial? É... Gente... A Má Oficial, ela é uma pessoa... Eu acho ela um pouco parecida comigo. Um pouco... Em alguns detalhes. Porque assim... Ela é aquele tipo de coisa... Quando as pessoas... É uma pedra de tropeço no caminho dela... Ela simplesmente fica em off. Né? Ela fica em off. E eu... É... Antigamente... Eu até que relegava muitas coisas. Só que hoje em dia... Eu não tô pra relevar nada. Eu mando pra baixo da égua. Pra puta que pariu. Os infernos que eu recebo. E isso mesmo. Eu tô desse jeito. Eu não vou ser boazinha com quem não presta. Né? E assim... Abre... É... Vídeo... Pra me difamar. Vai ser difamada também. Né? É boquinha de chupar... Provo... Rameira... Desgraçada dos infernos. Isso mesmo. Entendeu? Então assim... Não vou... Não vou... Não adianta. Se crescer, cresceu. Se não crescer, não cresceu. Vou continuar sendo o que eu sou. Transparente. Entendeu? Tá infeliz? Morre que passa. E pra mim... Essas pessoas estão fazendo hora extra. Tá? Então assim... Eu acho a Má Oficial... Ela faz uma resenha também. Que... Ela... Ela consegue ali manter o controle. Em partes, né? De vez em quando ela dá uma... E manda... Dá uma cortada pela raiz. Tem que cortar mesmo. Porque ninguém é capaz de ninguém. Sabe? Mas eu gosto muito da Má. E... Se eu não estiver enganada... A gente me deu um banco agora. Mas eu acho que Má... Eu acho que foi a Má... Gente, eu não lembro direito se foi a Má... Mas eu lembro que a Fabi... Foi uma das pessoas que... Me divulgou sem eu pedir. Eu acho que a Má também foi uma no início. Eu acho que foi. Entendeu? A Fabi eu tenho certeza. Eu acho que a Má foi uma. Eu gosto da Má de graça. Como ela diz. Eu gosto dela de graça. Ela é uma pessoa legal. Entendeu? E tudo. Já fiquei até sem graça com ela. Sim. Lá no passado. Porque... É... Ela era amiga de pessoas. Assim. Que eu acho que realmente... Tem coisas que não dá. Né? Mas enfim. Cada um sabe de si. A gente não pode querer controlar as pessoas. E a gente às vezes pensa assim. Mas a gente vai por um lado e vê que as coisas não podem ser assim. Tá bom? Gosto muito da Má Oficial. Entendeu? E tudo. Torço pra que o canal dela cresça. Né? E... Principalmente que ela faz. Como ela vem fazendo aí. Seguindo carreira solo. Né? Que é o que é melhor. Né? Má Oficial seguir carreira solo. Rose também seguir carreira solo. Porque às vezes... Certas amizades. Certas companhias. Certas apoio. Não... Não adianta. É só pra dar dor de cabeça. Tá? Má Oficial. Eu tiro o chapéu para a sua pessoa. E para o seu canal. Tá? Obrigada Má. Pelo sua indicação. Que você mesmo indicou. Tá? Um abraço para você. Sinta-se abraçada. A Fraga. Indicou o canal das profundezas. Que eu não vou falar o nome. Tá? A Fraga indicou o canal das profundezas. Se eu tirava o chapéu. É... Ou não tiro. Fraga. Você deveria saber. Não é grosseria. É realmente o que eu acho. Tá? Você deveria saber que eu não tiro o chapéu para a manhã das profundezas. Tá? Eu quero que essa desgraça vai para o inferno. Isso mesmo. Você não está xingando muito. Tô? Eu sei que eu tô. E você pode falar que tô. Eu quero que essa peste vai para o inferno. Que o dia aparta ela no meio. Entendeu? Com ela e quem tiver mais na cola dela. Entendeu? Carrega ela para as profundezas de onde ela nunca devia ter saído. Eu não tiro o chapéu. Entendeu? Se eu topar. Com uma das profundezas na minha frente. E ela estiver morrendo querendo um copo d'água. Ela querendo um copo d'água. Eu meto o pé na cara para acabar de morrer rápido. Porque satanás recebeu ela mais rápido. Isso mesmo. O satanás recebeu ela mais rápido. Que tanto ódio. Que ódio que nada, rapaz. Que ódio que nada. Eu tô vergonha na cara de vocês. Quem vai falar que eu tô com ódio. Entendeu? Eu não tenho ódio. Eu tenho vergonha na minha cara. Entendeu? E tudo na vida, tudo tem limites. E tudo que passa do limite, sobra. Tá bom? Então, que essa mulher de profundeza subverta. Entendeu? Que ela tenha morte. Que ela tenha morte que ela merece. Entendeu? Que ela tenha morte que ela merece. Tá? Fraga, um abraço para você. Sinta-se abraçada. Obrigada por indicar. A Pathy. Pathy indicou o canal Mulher Decidida. Então, Vanildo e a Mulher Decidida. Rose Mulher Decidida. Você tira o chapéu pra ela? Tira. Tira o chapéu pra ela. Porque ela é um canal, gente. Ela é um canal onde ela traz o conteúdo dela. Ela faz vlogs. O dia a dia. É mãe de três filhos. Cria sozinhos, né? Ela segue carreira solo aí também. O canal dela tá crescendo. Deus tá abençoando. E tem muitas pessoas querendo pegar uma carona com ela. Mas para... Pessoas que só querem tirar proveito. Tá na cara só não ver quem não quer, né? E assim, não é fácil você abrir um canal. Muitas vezes você arranja uma pessoa pra indicar você. Muitas vezes você não arranja, né? Você pede um amigo que indica outro. Aí, às vezes, uma pessoa cai no seu canal por acaso. Assiste. Às vezes, compartilha. Às vezes, você tem aí dois, três anos e tá com menos de mil inscritos. Você na luta. Coloca um conteúdo sempre. E aí, sem menos de mil inscritos. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Tem gente que acha que é fácil. Nem todo mundo tem uma pessoa já famosinha pra poder pegar uma carona. Ou receber indicação. Entende? Então, assim... Ela tá aí, entendeu? Seguindo carreira solo. Lutando com os três filhos. Cuidando. Botando em cursinho de inglês. Tentando conseguir alguma coisa para beneficiar os filhos dela futuramente. Para cuidar da sua própria vida. Tem um monte de coisa. Entendeu? Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Talvez ela não tenha... Talvez o canal dela não tenha graça. Tem gente que gosta de coisa mais... Mais humorada. Mais coisa. Mas é um canal que não perturba ninguém. Entendeu? Não perturba ninguém. Então, Paty. Eu tiro o chapéu para a Rose. Rose, mulher decidida. Eu tiro o chapéu para você e para o seu canal. Senhor Jesus, abençoe você com toda sorte de bênção. Paty. Um abraço para você. Sinta-se abraçada. Mia. Mia. Mia mesmo? Mia. Mia indica o cantinho da Rosane. Vanilda, você tira o chapéu para a Rosane? Gente, a Rosane... Eu até tive um desentendimento com a Rosane aí. Acho que mal entendido. Alguma coisa do tipo. Entendeu? E tudo. Estava olhando os vídeos dela lá. É os vídeos, assim... É... Né? É umas resenhas normais. É umas resenhas que ela não pega pesada. Eu não achei as resenhas dela pesadas, não. Né? Mas uma coisa, outra. Uma coisa ali. Uma coisa aqui, outra ali. E tudo. Mas... É... Não é uma coisa que pega pesada. Entendeu? É uma resenha que dá para assistir. Dá para acompanhar. Dá para se inscrever no canal. Entendeu? E... É uma coisa normal. Né? É uma coisa normal. Por que você fala assim, Vanilda, que é uma coisa normal? Gente, porque tem pessoas que ele tem um tchan a mais. Porque, por exemplo, tem gente que faz a resenha. Com humor. Ele tem um tchan a mais. Tem gente que gosta por isso, né? Já tem gente que faz a resenha. Resenha mesmo. Senta sério e faz a resenha. Né? Sem palavrão. Sem xingamento. Sem nada. Já tem aqueles que mandam ir para baixo da égua, como eu. E... Um pouquinho mais, né? E tudo. Então, é... Tanto faz as pessoas, como eu, que é um pouquinho tenso. Manda para baixo da égua. Mas tem aquelas pessoas que é mais calma. Né? Que faz a resenha mais saudável. Mais light e tudo. São canais que dá para assistir. Agora, o que não dá para assistir, são canais que ofendem. Principalmente canal que ofende. Ofende quem não devia ser ofendido. Calunia quem não merece ser caluniado. Entendeu? Esses canais não merecem crédito. Entendeu? Então, assim... Se as pessoas fazem o seu trabalho, fazem o trabalho com decência e ordem, não tem por que eu não tirar o chapéu. Entendeu? Então, cantinho da Rosane, eu tiro o chapéu para você. O Senhor Jesus abençoe você com toda sorte e bênção. Mia, um abraço para você. Sinta-se abraçada. Ana Mari pediu para falar do canal Vossu. Se eu tiro o chapéu. Então, a Vossu é uma senhora aí, né? Inclusive, é... Desprovida de saúde. Tem uns problemas aí com a saúde. Tem uns medicamentos que custam aí mais de 4 mil reais. Remédios de alto custo. Eu tenho acompanhado o canal dela, né? Quase não deixo comentário lá. Mas eu sempre tenho acompanhado. Elas fazem muita receita. Tem canais que eu comento bastante, gente. Mas tem canais que comento pouco. Mas dá para deixar um comentáriozinho em todos os canais que eu passar. Se não tem gente que pensa que a gente nem vai. Eu admiro muito os canais que... Trabalham com receitas. Eu comecei o meu canal, o outro, com receitas, né? No meu canal eu tinha o prato dos famosos. Que eu fiz alguns pratos e tudo. Eu tinha também o diário de um inscrito. Era... Tava assim... Às vezes igual o diário de um inscrito. Dava pouca visualização. Comparando com as visualizações que eu tinha. Receita também. Por eu fazer um prato de Neymar. Um prato de Gustavo Lima. Prato de Marília Mendonça. São coisas caras. Como, por exemplo, o de Marília Mendonça, né? De Gustavo Lima também. São umas coisas assim... São comidas simples. Mas que acaba se tornando caro. Por exemplo, o frango caipira hoje é quase sem pila. Aqui na minha cidade. Tá entendendo? Então, assim, vem outras coisas. Às vezes é um frango caipira com piqui. O de Marília Mendonça. Que o prato preferido dela é chambari. Mas só que não é qualquer tempero que ela usava e tudo. Você tem que tirar um tempo. Você acha que esse é um tempero específico. Entendeu? Tem uma pimenta mesmo que ela usava. Que você não arranja a pimenta fácil. Sabe? Então, assim, tem toda... Outra coisa. Quando você vai seguir uma receita. Você tem que seguir o que tá na receita. As quantidades que tá na receita. E as coisas que pede na receita. Às vezes você tem trabalho de se deslocar. Pra poder comprar. Às vezes você precisa fazer aquilo. Você não tem dinheiro. Você corre atrás. Não é fácil, gente. Porque eu acho que as pessoas deviam valorizar mais. Valorizar mais porque é uma coisa que dá trabalho. Gasta dinheiro. Gasta tempo. E a pessoa tem que fazer com carinho. Se não fazer com carinho, não adianta quem faz receita. Né? E, assim, por ela ser uma senhora. Também eu admiro respeito as pessoas mais velhas. Né? Minha mãe me ensinou isso. E além disso, dela ser uma senhora. Faz um bom trabalho. E ainda é uma pessoa especial. Especial por quê? Especial porque é uma pessoa que faz tratamento. Que é tratamento caro e tudo, né? Ela é carente. Ela é carente, entendeu? E tudo. Então, assim, eu admiro muito ela. Ela torço. Eu não posso fazer nada por ela. Eu já tentei divulgar para ver se as pessoas se inscreviam. Porque se as pessoas se inscrevessem e ela conseguisse me nemonetizar. E ela conseguisse ganhar pelo menos os 100 dólares por mês. Pelo menos os 100 dólares mensais. Se ela conseguisse, já ajudaria muito. Né? Já ajudaria muito. Mas a gente, assim, um canal pequeno igual o meu é muito difícil. Muito difícil, né? Então, assim, mas eu... Enfim. Tô falando demais. Enfim. Eu tiro o chapéu para o Vossu. Ana Mari. Eu tiro o chapéu para o Vossu. Vossu. O Senhor Jesus abençoe você com toda sorte e bênção. E Ana Mari. Um abraço para você. Obrigada por participar. Sinta-se abraçada. É... YouTube Curioso, gente. O YouTube Curioso pediu... Indicou várias pessoas. Só que... Eu não... Não vou falar de todas as pessoas que ele indicou, tá? Ele indicou Letícia Nouri. Indicou Erika Lima. E eu vou falar de Letícia Nouri. Tá? Não vou falar da Erika Lima. Porque o canal da Erika Lima... É... Um canal que para a gente tirar o chapéu ou não tirar, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, se eu falar que a demora é cheia, eu fui limpar e voltei. Então, assim, o canal da Erika Lima eu fui poucas vezes. Não tem muito o que falar. Nem negativo, nem positivo. Foi eu... Então, assim, preferi não falar. Tá bom? É... O Kaique Daniel também pediu para me falar do Lar da Si. Eu também não conheço. E quando eu deixei o post pra hoje, não dava tempo pra eu conhecer. Entendeu? Então, por esse motivo também não vou falar, né? Que tiro ou que não tiro. Tá? E o YouTube curioso indicou Letícia Nouri. Tiro o chapéu ou não tiro. Né? Então... É Letícia Nouri. É minha filha. Todo mundo sabe. Ela tem... Eu acho. Tá vendo? E... Eu tiro o chapéu pra ela sim. Primeiro lugar porque ela é minha filha. E segundo lugar... É... Ela tem muito o que... Aprender e tem muito o que ensinar também. É uma pessoa nova. É uma pessoa esforçada. É um canal também. O canal dela é um trabalho que ela presta. Que ela não prejudica ninguém. Né? Ela tem a filha dela que ela cuida com muito carinho. Com muito zelo. Né? Então, eu não torneria por como eu não tirar o chapéu. Então, eu tiro o chapéu para o canal Letícia Nouri. Deixa eu ver quem disse aqui. Foi o YouTube curioso. Obrigada por comentar. Um abraço para você. Se abraçado ou abraçado. Tá bom? Ardílis Rodrigo indicou o canal Madu Prado. Vanilda, você tira o chapéu para o canal Madu Prado? Não. Não tiro o chapéu para o Madu Prado. Ah, mas Madu Prado é minha pérola. Madu Prado é minhas preciosas. Madu Prado tem muito brilhante. Madu Prado é isso. Pode ser o que for. Pode ser a Xuxa. Pode ser a Rainha da Inglaterra. Pode ser quem for. Eu não tiro o chapéu para o Madu Prado. Vanilda, você odeia o Madu Prado? Não. Não odeia o Madu Prado. Mas, eu não tiro o chapéu para ela. Eu acho que a senhora aí, Madu Prado, ela é uma senhora que não é mais novinha. Não é mais novinha. Então, assim, por ser uma senhora que faz resenha, ela devia saber muito bem o que ela fala e prestar atenção no que ela faz e deixar de comprar briga de pessoas que não prestam. Né? Por que como é que uma senhora que presta vai comprar a briga de uma pessoa que não presta? Com por exemplo, moeda de profundeza. E outros por aí. Mas, assim, lá no passado, quando eu abri meu canal, o outro canal meu, que eu estava, inclusive, indo muito bem, é a Fabi, Fabi, fofocas da Fabi, e eu não lembro se foi a Mal, se foi a outra pessoa que não me divulgou. A fofocada da Fabi, eu tenho certeza. Sem eu pedir. Entendeu? E tudo. E o que acontece? Essa Madu fez um vídeo de Letícia, né? Inclusive, nesse vídeo de Letícia, nessa época, ela fez um vídeo de elogiando Letícia e elogiando Raia Almeida. Aí, nos vídeos de Letícia e de Raia Almeida, ela fez uns vídeos tipo dando conselho. E Letícia era nova, que tinha muito o que aprender, que não sei o que falar. Tudo bem. Tá? Só que ela fez um vídeo de mim cabando com a minha raça. E eu acho que ela estava comprando, não tenho certeza, não lembro, gente. Mas eu acho que ela estava comprando uma briga, um problema que eu tive, que o Vânia... Vânia e você. Eu acho que foi isso. Você e você. Eu acho que foi isso, que eu tive um problema com o Vânia e você. Entendeu? E ela... Eu não sei agora se ela... Certo, se ela comprou a briga dessa mulher ou se foi a mulher das profundezas. Mas sei que eu estava tendo um problema com essa aí. E estava tendo também um problema com a mulher das profundezas. Foi onde ela tacava Letícia e eu fui defender. Né? E tudo. E essa Madu Prada, ela fez um vídeo, ela falou muito coisa de mim que não procedia e ela pegou pesado. Entendeu? E eu não devo nada pra ela. Não vivo às custas dela. Não dependo dela. Entendeu? E tudo. Eu acho o seguinte, quando a pessoa tem um bom coração, que ele não quer ajudar, ele também não atrapalha. Entendeu? Porque eu não tinha problema com ela. Eu não tive e nem tenho problema com ela. Eu não tive e nem tenho. Por que que ela fez um vídeo me detonando? Inclusive, uns dois meses depois, eu procurei esse vídeo pra me baixar. Pra que você queria baixar? Não, só pra me baixar, porque eu fiquei tão sentida e eu falei assim, gente, se um dia o meu canal crescer, eu vou jogar na cara dela. Falei, vou jogar, entendeu? Porque olha só, sozinha, sem você, entendeu? Porque o povo tem, gente, sinceridade, o povo tem a pagação de pau pra essa mulher. Paga pau, paga pau. Não, não, não é porque acha que ela é boa, não. Não é porque ela não quer isso. Que rainha de quê? Se for pra ser rainha por causa de número, então vamos dar o título de rainha pra gordinha linda, ué, que ela tem muito mais escrito. Tem muito mais escrito, entendeu? Então, assim, é, então, assim, eu não gostei, entendeu? Eu acho que eu não merecia, eu não sou santa, né, eu não sou santa, eu não sou santa, sou uma pessoa de, sou fácil de arranjar inimigos porque eu falo na cara e falo a verdade, entendeu? Pelo menos eu não fico falando pelas costas, pelo menos você sabe o que eu penso de você e não fico, ih, o que tem de falar eu falo na cara, né, e tudo. Então, eu fiquei chateada com ela na época, né, hoje eu não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho nada, mas assim, por ela me prejudicar, porque me prejudicou, entendeu? Tudo que você fala que não tem procedência, você prejudica. E o que ela falou, não tinha procedência, não tinha, entendeu? E tudo. É... Eu fiquei triste na época, hoje não mais, né, e tudo, mas eu não tiro o chapéu, eu não vou tirar o chapéu e o Paquita tentou me derrubar, tá bom? É... Deixa eu ver quem perguntou aqui. A gente, Rodrigo, um abraço para você, sinta-se abraçada, obrigada por indicar. Lar da Jaqueline indicou seu próprio canal, né? Lar da Jaqueline, eu não vou tirar o chapéu para você, ou não tirar, ou não tirar, porque eu não conheço seu trabalho, tá? Eu não conheço seu trabalho, eu cacei e não achei seu canal, para me dar uma olhada, tá? Então, não tem como. Depois, se eu conseguir achar seu canal, eu posso falar um pouquinho do seu canal ou fazer outro feedback, mas não estou prometendo. Se eu achar que merece tudo, eu posso fazer, tá? Mas eu não achei, tá? A Esther Silva também indica me deancosta. A única me deancosta que eu achei, é... Gente, quando a gente não explica nos canais pequenos, a gente não aparece não, tá? É a cantora. Entendeu? Com certeza não é, né? Não tem nada a ver que é a cantora com isso. Então, não tem como eu falar também, né? Marcilene da Silva pediu para tirar o chapéu para a menina mulher. Menina mulher, eu não tiro o chapéu para a menina mulher, entendeu? Menina mulher é uma biscate. vou tomar coquinha, gente. Menina mulher, uma biscate, uma péssima mãe, barraqueira, não posso falar de barraqueira porque eu também sou barraqueira, né, gente? Mas não daquela forma ali, né? Daquela forma ali, não. Ali, até onde eu vi, não estava tendo traição, nada e tanto escândalo. esfaquear a moto é para fazer barraqueira mesmo para, entendeu? Não tem como a menina precisa esfaquear a moto ou esfaquear o carro. No caso dela, uma moto, né? Então, ela tinha que esfaquear o cara, né? Eu achei ridículo, não gostei. Menina mulher, eu já vi vídeo dela fazendo, dando comentário para os meninos mais de 10 horas da noite, quase meia-noite, né? Então, assim, é uma menina muito sem cabeça, é vitimista, entendeu? Então, assim, não me acrescenta em nada, não sabe fazer uma boa, uma comida boa, aparentemente, que chama ativa os olhos, não sabe fazer, né? Não trabalha, fora, não estuda, então, não faz nada. Então, assim, para mim, não acrescenta em nada. Então, é um, tá aí só enchendo linguiça. Então, menina mulher, eu não tiro o chapéu para você, tá? Rotinas da Agil, pediu, indicou o próprio canal. A Agil também, é um, e a Agil, o lá da Jaqueline, depois eu vou estudar o canal de vocês, porque eu fui lá, deu nada por cima, Agil, mas eu não conheço o seu trabalho a fundo, tá? Eu vou procurar conhecer, e depois eu vou ver se dá para fazer um feedback, ou se não dá, e tudo, ou se eu, tá? Eu vou conhecer o seu trabalho. De ontem para hoje, não deu para conhecer, tá bom? Mas, obrigada por indicar, por participar, um abraço para você, sinta-se abraçada. Que Esther Silva também, um abraço para você, sinta-se abraçada, tá bom? Meio Dias pediu para tirar para o leitinuro, já falei do leitinuro atrás, viu, Meire? Um abraço para você, Meio Dias, um abraço para você, sinta-se abraçada. Francisca Vitorino, Francisca Vitorino pediu para falar da Rose, a Rose, eu já falei da Rose lá atrás, né? Não tenho necessidade de falar de novo, tá? Um abraço para você, sinta-se abraçada. Se fosse falar da Rose, eu ia falar a gente pediu a mesma coisa, tá bom? Carolina Nier indica o canal Má Oficial, mas eu já falei da Má também, que outras pessoas também pediu, tá, Carolina? Um abraço para você, sinta-se abraçada. E Sandra Pereira pediu para falar, tirar o chapéu para Esté Sobrinho. Eu não conheço o canal Esté Sobrinho, Sandra, e também procurei, também não achei. Igual quando o canal é pequeno, às vezes que a gente não é inscrito, não aparece para a gente. E para tirar, eu vou tirar, eu teria que conhecer, tá bom? Sandra Pereira, um abraço para você, sinta-se abraçada. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, Quando vocês veem esse vídeo, na quarta-feira, na quinta-feira, tenha live do meu aniversário, tá bom? Vocês conhecem isso aqui? Me diz aí, quais de vocês têm o hábito de carregar a bateria com o Meduín? Quanto é o Meduín? Vocês gostam? Eu estou igual a Cricô da Rosa. Eu aprendi a comer a Meduín, tomando café. Aprendi com minha mãe, com a mãe e meu pai. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!